É, 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 o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí,自由mente, seu homem Uh, ah, ah Ah, ah, que responsa É assim, ó E aí, DJ Jill Dark, acompanha a versão Se fizer pilão atrás você sacana com você Vou pegar seu amigo na sua frente pra tu ver Se fizer pilão atrás você sacana com você Vou pegar seu amigo na sua frente pra tu ver Caralho O Diditio Darcy gosta de sacanagem Ele bota saca firme Massata com vontade Ele bota saca firme Massata com vontade Ele bota saca firme Massata com vontade Ele bota sacanagem Massata com vontade O Diditio Darcy gosta de sacanagem Aqui é só pó Que postura é essa de bandido que eu me amarro Se moscar na terra é vapo, vapo, vapo Se moscar na terra é vapo, vapo, vapo É assim ó E aí de gentilidade Acompanha a versão Vamo lá Acompanha a versão